Surta, bebê, é o Icarim MC, mulher, eu tô chorando E aí Larissa, pode surtar, bebê Ela tá batidinha, eu adoro isso, se envolver comigo, tu corre perigo Na nota de 100 eu fumei o Natal, ela viaja coisa de bandido Cenas sexuais, coisa provocante, ela joga buceta pra nós traficantes Cenas sexuais, coisa provocante, ela joga buceta pra nós traficantes IWT, eu tô uma balinha Eu gosto, eu gosto dos criminoso, viajo nos envolvidos Minha pepeca pisca logo quando eu vejo um bandido Sentei no pau do chafão Ai caralho, que perigo Piscar xereca quando vê o parafão Então, moça nos amigos da boca Você tem no pão do safão, você tem no pão do safão, você tem no pão do chafão Então orça no xamando os amigo da boca Ela garota o xamando dos amigos da boca Ela tem o T oxidGHz no BaSY Só tem ela failed aой de ser um punho Botch Sua Lumo Podem surtar bp Ela já bateu de inverse eu adoro isso Envolveu comigo, tu corre o perigo Na nota de 100 fumeu na tm Ela viajamis cordiales bandidos Sinais sensuais, coisa provocante, ela joga buceta pra nós traficante Ai WT, eu tô uma balinha Eu gosto dos criminoso, viajo nois envolvido Minha pepeca pisca logo quando eu vejo um bandido Sentei no pau do chefão, ai caralho que perigo Sentei no pau do chefão, ai caralho que perigo Sentei, 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 sentei no pau do chefão Sentei, 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 sentei Ai caralho que perigo, sentei, 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 sentei Sentei no pau do chefão, senti, sentei, sentei, sentei Ai caralho que perigo Sentei no pau do chefão, senti no pau do chefão Táintegrando a base, só que lançando cachorrada, na Pode surtar, meu bebe